Bem, bom dia a todos. Eu queria dizer da minha satisfação de ver um Congresso de Direito Financeiro com tanta gente, com tantos amigos do Sistema Tribunais de Contas. O que foi dito é verdade, o Direito Financeiro era e ainda é um patinho feio na academia, no curso de Direito que fiz na UniB. Era difícil encontrar um professor de Direito Financeiro, o nosso querido, saudoso ministro substituto Bulgarim, a quem substituir no Tribunal de Contas, cumprir esse papel, dar aula em todos os cursos, era o único professor de Direito Financeiro disponível. Os outros falavam de Direito Tributário e eu acho que, de certa forma, isso vem sendo ultrapassado e fico feliz com isso e, em parte, se deve à atuação dos tribunais de contas, manejando o sistema de controle no campo da auditoria financeira, no campo mais específico de incidência do direito financeiro. Mas, antes de evoluir na minha palestra, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo presidente do Congresso, Francisco Pedro Juca, pelo presidente do TCM, Joaquim Alves, pelo presidente do TCE, o seu Mahesh e também pelo coordenador científico, o grande amigo Ronaldo Chadidi, que deve estar autografando seu livro e vai fazê-lo por muitas horas pela fila que vir. Não vai, com certeza, assistir a minha palestra. Bem, falar sobre previdência complementar, esse é o tema que me foi colocado e, de certa forma, falar sobre a previdência complementar das empresas estatais federais e, de que forma, o Tribunal de Contas da União vem fiscalizando essas entidades fechadas de previdência complementar das empresas estatais. É óbvio que isso é um pingo no oceano e eu trouxe essa palestra e esse tema para mostrar o quadro divisado pelo TCU de problemas encontrados na governança, nas regras de conformidade desses fundos de pensão, dessas entidades fechadas de previdência complementar das empresas estatais que manejam vultosos recursos, que são agentes econômicos importantíssimos e, nos sistemas capitalistas modernos, têm um papel de player fundamental para o crescimento econômico, para os investimentos de cunho econômico. Bem, eu pedi para falar sobre esse tema porque há uma PEC tramitando no Congresso Nacional, a PEC 6 de 2019, que tangencia temas caros à ideia de previdência complementar. A PEC trata da previdência complementar e trata também de um sistema novo, alternativo, que seria o sistema de capitalização, que, pela leitura, eu estava ouvindo a CBN vindo para cá, parece que o relator da Comissão Especial irá retirar o sistema de capitalização do bojo da PEC e, também, pelo que ouvi, e eu realmente só ouvi, ele também retirará a incidência da PEC sobre estados e municípios, tal como a redação original da PEC estipula. Eu acho que vocês sabem, mas o sistema de previdência complementar pela nova PEC será obrigatório tanto para os entes da federação quanto para as entidades da administração indireta dos diversos entes federativos e, em particular, das empresas públicas e sociedades de economia mista. O sistema de previdência complementar, até hoje, foi desenvolvido a partir da Emenda Constitucional 20 de 1998, da época do Fernando Henrique Cardoso, presidente, também da PEC 41, a Emenda Constitucional 41, de 2003, e esse sistema era um sistema facultativo. Inicialmente, havia necessidade de regulação dessa previdência complementar por lei complementar e foram editadas duas leis complementares, a 108 e a 109, que tratam desse assunto, a 108, tratando da previdência complementar dos entes públicos e a 109, dos demais entes privados. Esse sistema facultativo de previdência complementar foi sendo implantado gradativamente na esfera da administração pública, no bojo do Poder Executivo da União e também no Legislativo Judiciário já existe um fundo fechado, uma fundação fechada de previdência complementar, que trata dessa questão, que é o FUNPRESP, e novos servidores da União são imediatamente alocados na previdência complementar, se submetem a um teto do regime geral de previdência social, R$ 5.800, e depois contribuem para a previdência complementar, se incorporando a uma das opções facultadas por esse Fundo de Previdência Complementar da União. Essa sistemática de incorporação de uma previdência complementar no campo, no da União, fez crescer e vai fazer crescer assustadoramente o déficit público do regime próprio, por uma razão matemática muito singela. A maior parte ou grande parte dos servidores do meu gabinete são hoje, aderiram ao FUNPRESP. Logo, eles só contribuem para o regime próprio da União até o limite dos R$ 5.800, de forma que o déficit do regime próprio da União, e imagino de todos os outros estados e municípios que vivam situações similares, tenderá a crescer porque a lógica do sistema de repartição, que é criar um sistema associativo, contributivo sim, mas de somatório das contribuições para pagamento dos benefícios, essa lógica vai ser pervertida. Você tem uma massa de aposentados pelo regime próprio, que se formou ao longo dos anos sobre a incidência de leis extremamente paternalistas que permitiam aposentadorias muito precoces. Do TCU há emblematicamente uma servidora que se aposentou, que trabalhava conosco no Ministério Público com 38 anos, pois essa servidora simbolicamente representa a facilidade com que se podia obter a aposentadoria pelas regras paternalistas que derivavam do sistema constitucional de 88 antes da emenda constitucional 20 e da emenda constitucional 41. Como os novos servidores não mais compõem o regime próprio, se não até o limite de 5.800, pouco adiantará você aumentar a alíquota de contribuição previdenciária desses servidores. Essa massa que sustenta o RPPS, o regime próprio de previdência da União, é insuficiente para lidar com o pagamento dos esqueletos dos passivos existentes. Portanto, tudo que é divulgado na imprensa sobre o déficit do regime próprio da União e o déficit dos regimes próprios dos Estados devem ser vistos com muita cautela. Vejam que é sempre dito que o déficit do regime geral em 2018 é algo de em torno de 195 bilhões de reais. O déficit do regime próprio da União se situa em torno de 45 bilhões de reais. Mas, sem dúvida, o número de servidores que estão associados ao regime geral é muito maior do que aqueles associados ao regime próprio. Então, um déficit per capita do regime próprio é naturalmente muito superior ao do regime geral. Reparem, isso vai piorar com a adoção da previdência complementar obrigatória, com a continuidade do sistema de previdência complementar. E, além disso, senhores, é importante dizer, no sistema próprio de previdência dos servidores públicos da União, o aposentado continua contribuindo com a alíquota, no caso hoje, de 11%, acima do que excede o valor do teto do RGPS. Isso é algo que não existe no regime geral, onde, óbvio, tem até 5.800, mas o aposentado não contribui para a aposentadoria no sistema de repartição. Bem, senhores, esse regime de previdência complementar que foi introduzido de forma, com seus contornos atuais, a partir da emenda constitucional de 20 de 98, vai sofrer, sem dúvida, uma radicalização quando dá aplicação das regras da nova emenda constitucional, da PEC e da Previdência. Você vai ter a obrigação, segundo é dito no texto da Constituição, que estados, municípios e DF implantem obrigatoriamente um sistema de previdência complementar. Reparem que o ministro Vital do Rego foi o relator de um processo que fez uma avaliação dos regimes próprios de alguns municípios e de estados e chegou à conclusão de algo como 33.300 municípios não adotam um regime próprio, adotam, na verdade, um regime geral da previdência social. Isso, obviamente, torna difícil imaginar que eles possam implementar um sistema de previdência complementar em curto espaço de tempo. A PEC 6 de 2019, eu estou falando sempre em tese, porque essa PEC está sendo transfigurada agora, alude ao fato de que os estados e municípios têm dois anos para aderir, para implementar os regimes de previdência complementar. E mais, além disso, diz que tem 180 dias. Primeiro, a PEC, com a redação atual, diz que a PEC se aplica aos estados e municípios, principalmente no que diz respeito ao regime próprio, aquela alíquota de 14% inicial do regime próprio. E, além disso, os estados têm 180 dias para adaptar as suas legislações próprias à disciplina da PEC 6 de 2019. Sob pena, e é dito na PEC, de você ter a aplicação da sanção de vedação de aporte de contribuições voluntárias, de concessão de garantias e avais pela União, aos entes federativos que não implantarem o sistema da PEC no prazo de 180 dias. Reparem, a PEC, para além do sistema de previdência complementar, ela cria uma arquitetura jurídica extremamente complexa. A ideia é desconstitucionalizar a previdência social, tanto no que diz respeito ao regime geral, quanto aos regimes próprios. Daí a razão pela qual essa PEC exige algo como cinco ou seis leis complementares que vão dispor sobre os regimes próprios, sobre o regime geral, sobre o sistema de capitalização e, eventualmente, sobre, já existe e são recepcionadas as duas leis complementares que tratam dos regimes de previdência complementar. Senhores, a grande verdade é que a PEC nada mais é do que o início de um ciclo de legislativo que vai tangenciar o sistema previdenciário brasileiro. A desconstitucionalização, ela permite, sem dúvida, tem por norte finalidade, permitir as alterações do sistema previdenciário de forma mais simples, sem a necessidade dos quóruns qualificados que as propostas de emenda constitucional têm. De qualquer forma, em todo o sistema previdenciário, o que se busca também é segurança jurídica, segurança econômica, estabilidade de regras. Ou seja, a possibilidade de uma espada de Damocles sempre sobre a cabeça dos empregados do setor privado e do setor público, isso também assusta, principalmente porque nós conhecemos os ciclos de crises políticas vivenciados no Brasil e, por certo, em algum momento essa ideia de segurança jurídica e de segurança econômica pode ser desvirtuada. Ninguém tem dúvidas que a reforma previdenciária é absolutamente indispensável. Ontem eu estive presente no plenário do TCU e julgávamos, analisávamos o parecer prévio das contas do presidente Michel Temer no ano passado, de 2018. O quadro demonstrado pela ministra Ana Reis era dramático mesmo. As contas públicas, elas tiveram uma característica de deterioração muito evidente. A dívida bruta do governo geral, que rola toda a dívida de todos os entes da federação, atinge perigosamente algo como atingiu 75% do PIB. Isso não significaria algo tão assustador se a rolagem da dívida pudesse ser feita sem os custos que nós temos, sem os juros elevados que ainda temos e sem termos a consequência, que é a paralisia da atividade econômica. O crescimento econômico de 2018 foi baixíssimo, tende a ser baixo esse ano. O crescimento do desemprego ocorre de uma forma impactante. Você tem uma deterioração fiscal muito grande das contas da União. Nós estamos nos acostumando com metas associadas a déficits primários. O governo cumpriu a meta de R$ 150 bilhões de déficit primário, conseguiu atingir R$ 120 bilhões. Em 2018, a União conseguiu escapar da regra de ouro, do descumprimento da regra de ouro pela tangente, na verdade, só conseguiu escapar porque houve antecipações de devoluções de recursos do BNDES, a transferência de recursos do Banco Central. A regra de ouro já foi, de certa forma, equacionada em 2019, mas fruto de um crédito excepcional de R$ 250 bilhões. Reparem que o governo, sem esses créditos, não teria condições de pagar despesas obrigatórias, estamos falando de salários e previdência. Então, em sã consciência, para além de qualquer viés ideológico, a crise fiscal da União, dos diversos estados e municípios que todos conhecem, impõem que seja feita uma reforma previdenciária. Essa é uma reforma sempre difícil porque, para além dos aspectos econômicos, ela deve respeitar os cânones jurídicos que são colocados no texto constitucional. Então, para quem olhou o texto da reforma constitucional, chama atenção o fato de você não ter regras de transição que levem em conta e que respeitem as expectativas de direito à aposentadoria daqueles que estão em vias de se aposentar. Há situações dramáticas de pessoas que têm um ano, dois anos para se aposentar, que terão que trabalhar mais oito, nove, dez anos para obter a mesma aposentadoria. Reparem que o relator, eu não conheço o texto do relator, mas ele vai, me parece, impor regras de transição novas, algo como um pedágio, que é algo que, de certa forma, se incorporou às reformas previdenciárias, se incorporou à tradição das reformas previdenciárias brasileiras, a ideia de pedágio, de respeito à proporcionalidade, à razoabilidade para se obter o direito à aposentadoria a partir de um novo regime, respeitado às condições derivadas do antigo regime. Isso me parece que é relevante. Óbvio que os aspectos específicos da reforma previdenciária fugiriam ao tema que me propus tangenciar e trabalhar, mas o importante é que essa vinculação de uma reforma previdenciária é um número, ou seja, como diz o ministro Paulo Guedes, eu preciso que me entreguem um trilhão de reais em dez anos. Reparem, é óbvio que o governo, ele tem consciência de que esse número não é um número mágico, a reforma previdenciária é uma condição necessária, porém não suficiente para a retomada do crescimento econômico brasileiro. É óbvio que nós vivemos no sistema capitalista, é óbvio que grande parte das esperanças de desenvolvimento do Brasil está na capacidade que nós teremos de captar capitais privados, que possam aportar para investimentos e infraestrutura. Há muito por fazer, o Brasil tem que se transformar em um grande canteiro de obras, mas não há capitais públicos absolutamente disponíveis para isso, e todo esse esforço de reforma fiscal, de adequação do sistema previdenciário aos problemas fiscais vivenciados, passam a ser uma condição para que essa retomada do crescimento possa ocorrer. O governo, em grande medida, manteve as equipes e a política de concessões e permissões do governo Michel Temer. Tenho grandes amigos nessa área, o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, é um dos expoentes desse campo, e essa é a esperança fundamental em que depositamos no crescimento da economia brasileira, na retomada desse crescimento. É importante dizer que, para além da previdência complementar, a reforma previdenciária toca num sistema novo, alternativo ao sistema existente hoje. Vejam, a previdência complementar é, portanto, complementar mesmo. Você tem um regime geral e uma previdência complementar, você pode aderir a um plano de previdência de uma entidade aberta de previdência complementar, você, empregado do setor privado. Os empregados do setor público estão submetidos às regras do regime geral e adotam, então, do regime próprio até o limite de R$ 5.800,00 e adotam uma previdência complementar, que vai permitir que o benefício auferido seja somado ao teto do regime geral da previdência social. O regime de capitalização descortinado por essa emenda constitucional é um regime alternativo a esse sistema. Ele não é um sistema de previdência complementar. Portanto, os adjetivos que são utilizados pela emenda levam a crer que ele é um regime obrigatório, porém alternativo. Quem optar por esse regime alternativo de capitalização não poderá sair desse sistema, imagino. A grande verdade é que o receio que se tem da criação de um sistema de capitalização, dos receios, é de que os trabalhadores serão instados a aderir obrigatoriamente ao sistema de capitalização, que as vagas de emprego estarão atreladas à adoção pela incorporação do trabalhador ao regime de capitalização. Isso porque não há no sistema de capitalização a obrigatoriedade de um aporte do patrão ao sistema. O artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias dessa PEC alude a possibilidade de aportes de recursos patronais para o sistema de capitalização. Num sistema de capitalização, você, trabalhador, vai receber um benefício proporcional às contribuições que você aportou à tua conta específica. Esse sistema de capitalização vai permitir que o trabalhador possa escolher o fundo gestor da tua conta, vai garantir portabilidade, mas basicamente esse sistema de capitalização é tudo menos um sistema de previdência social. Não há solidariedade, se não até o limite de um salário mínimo. Então, nas regras de capitalização, uma parte dos aportes do trabalhador à conta específica dele, que vai capitalizar, vai ser destinada ao pagamento de um mínimo de um salário mínimo. Esse é o aspecto de repartição que remanesce no sistema de capitalização. A grande verdade é que os problemas do sistema de capitalização são inúmeros. E o primeiro é o custo de transição. Ou seja, você sai de um regime de repartição e vai para um regime de capitalização. Quem vai pagar a conta dos benefícios previdenciários do antigo regime? Óbvio que isso tem que ser assumido pelo Estado. É algo que passa a ser um déficit do Estado. É claro que as soluções transitórias, a PEC coloca a ideia de contas nocionais ou contas virtuais que são adotadas em alguns países e que, na verdade, nada mais são do que contas virtuais em que uma parcela da sua contribuição ainda é segregada por métodos matemáticos para o pagamento dos benefícios previdenciários de todos, numa proporção que permita diminuir, atenuar a transição entre o sistema de repartição e o sistema de capitalização. capitalização. Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que esse sistema de capitalização não funcionou em muitos países. Na década de 90, o FMI e o Banco Mundial colocaram o sistema de capitalização como norte a ser seguidos pelos países em desenvolvimento, desenvolvidos, alguma coisa como 30 países fizeram o teste e, de certa forma, 18 países regrediram e começaram a desconstrução do sistema de capitalização, ou pelo menos buscando um retorno a um sistema híbrido entre capitalização e repartição. A OIT tem trabalhos mostrando como, em alguns países, esse sistema de capitalização produziu resultados ruins, a diminuição acentuada dos benefícios dos servidores de uma forma geral. eventualmente, a economicidade que se buscava nas taxas de administração, nos custos de administração desses fundos também não se mostrou em alguns países como verídica. No Chile, onde isso era feito, havia 21 administradoras de fundos. hoje, parece que só há oito administradores. É óbvio que, dentro do seu viés liberal, o governo aposta no círculo, no virtuosismo de um sistema de capitalização, na criação de um mercado específico de capitalização e os benefícios que daí derivam para o desenvolvimento do país. Mas, eu tenho enorme receio de que esse sistema de capitalização possa ser implantado sem uma discussão mais profunda no âmbito da sociedade, com os tribunais de contas, com a academia. E vejo com muitos bons olhos, essa é a minha opinião, que essa emenda constitucional possa não tangenciar esse assunto agora. Eu acho que ele não está suficientemente maduro para ser objeto de uma deliberação. Acho que não há nenhum prejuízo com isso. No fundo, no fundo, o sistema de capitalização não seria implantado pela PEC, seria apenas projetada a implantação por meio de uma lei complementar, mas eu acho que a transformação é tão grande que imagino que ela deve ser discutida de uma forma mais intensa. Hoje, nós todos estamos preocupados com a mudança do regime geral, com a mudança dos regimes próprios, e essa ideia de capitalização eventualmente iria passar sem uma discussão aprofundada. No bojo de tantos assuntos, esse assunto tão novo, tão complexo, seria, na minha forma, discutido sem profundidade. Um dos problemas que eu vejo na adoção do sistema de previdência complementar, esse me parece que vai continuar a obrigatória, a dade do sistema de previdência complementar, é a experiência que nós, do Tribunal de Contas, tivemos com as fiscalizações que foram realizadas nas entidades fechadas de previdência complementar das empresas estatais. O Tribunal de Contas da União, e eu me lembro bem, há muitos anos atrás, discutiu se ele era competente para fiscalizar os fundos de pensão das empresas estatais. E eu era o relator, ministro Alton Revisor, e eu fui derrotado em plenário, e fico feliz hoje de ter sido derrotado. Sendo sincero, eu defendi a tese de que o Tribunal de Contas poderia, sim, fiscalizar os fundos de pensão de empresas estatais, porém, através de uma fiscalização do segundo grau, através dos representantes da União nesses fundos, nos conselhos deliberativos desses fundos. E, eventualmente, surgindo um déficit infligido por uma má gestão do fundo de pensão a um patrocinador estatal, sim, poderia ser instaurado uma TCE, uma tomada de conta especial para verificação da responsabilidade daqueles que deram causa à perda infligida ao erário. No caso, a própria empresa estatal. A patrocinadora, por certo, se responsabiliza pela cobertura dos déficits atuariais, contábeis, existentes no fundo de previdência complementar. Há uma regra constitucional, vocês conhecem, estabelecendo uma paridade de contribuição entre os beneficiários e os patrocinadores. Então, vejam, todo o déficit atuarial financeiro infligido a um fundo de pensão será coberto, pelo menos no limite de 50%, pela patrocinadora e, portanto, será um dano causado a uma empresa estatal e, portanto, é competência dos tribunais de contas averiguar e buscar o ressarcimento e a responsabilização daqueles que deram causa ao dano. Porém, o ministro Walton foi além disso. Ele disse que nós tínhamos competência para realizar auditorias diretamente nos fundos de pensão. E aí, lendo o artigo 71 da Constituição, não cabe mais hoje, quando o que é dito é que nós temos competência para realizar auditorias em órgãos e entidades que compõem a arquitetura estatal. Eu fui contra, entretanto, ainda bem que perdi, essa é a grande verdade, porque o tribunal fez um trabalho extraordinário nessa última década de auditorias nos fundos de pensão das empresas estatais. Então, fiscalizamos Postales, Funcef, Previ, Petros, o do BNDES, que eu esqueci o nome, FAPES e muitos outros. E algumas dessas auditorias trouxeram resultados estonteantes, dramáticos mesmo, eu diria. Eu vou trazer alguns desses resultados para os senhores. Fizemos um trabalho na Postales. Isso foi um trabalho de relatoria do ministro Zé Múcio. E, nesse trabalho, o tribunal analisou uma série de aplicações desse fundo de previdência complementar e comparou os resultados da rentabilidade da carteira do Postales com aqueles que seriam derivados de uma carteira ótima, que foi concebida pelo Tribunal de Contas, que respeitava todas as hipóteses e regras de aplicação do fundo de pensão da Postales. E nós verificamos que os resultados foram terríveis, porque... Estou tentando ver aqui o resultado do Postales para dar números para os senhores. só para que vocês tenham ideia do que nós temos. Então, o da Postales eu não estou encontrando. De qualquer forma, está aqui. Por exemplo, uma aplicação do Postales, do Fundo Multimercado Seringhete, o resultado da rentabilidade de 2012-2014 foi menos 14,9% e de uma carteira ótima 19,7%. Outros fundos, o fundo BNY FICFID, o resultado do Postales foi menos 48,7% e a carteira ótima 92%. Nós fizemos gráficos em que associávamos as taxas de retorno e as taxas de risco e verificamos que, sistematicamente, as aplicações mais importantes do Postales apresentavam um risco elevadíssimo e uma rentabilidade baixa. O porquê da escolha dessas aplicações, isso foi, sem dúvida, uma das questões que foram desenvolvidas na nossa auditoria. Fizemos também uma comparação entre a rentabilidade dos três maiores fundos de previdência fechada, fundos fechados de previdência complementar com os fundos abertos, e os resultados também foram dramáticos. A rentabilidade dos fundos de pensão das empresas estatais ficaram muito aquém da rentabilidade média dos grandes fundos de pensão, de fundos abertos de previdência complementar. O TCU, nesse processo do ministro, do ministro, perdão, do ministro Vital do Rego, eu falei ministro Zé Múcio, ele decidiu instaurar uma TCE e citar os responsáveis pelo valor de diferença entre a rentabilidade obtida pelo Postales naquelas aplicações e a rentabilidade que seria extraída dessa carteira ótima que desenvolvemos. A mesma coisa foi feita pelo ministro Vital do Rego, pelo ministro Zé Múcio, na Previ, na FUNCEF e na Petros, e os resultados foram muito parecidos, senhores. As responsabilidades e os déficits foram elevadíssimas. Por exemplo, a Previ, na carteira Previ que foi analisada de 2006 a 2017, a rentabilidade foi de 147%, e o nosso benchmark chegou a 212%. A meta que foi estabelecida dentro de uma metodologia que colocamos foi de 253%. Senhores, os números estão colocados, estão disponíveis a todos e demonstram alguma coisa que gostaria de transmitir a vocês. O nível de governança dos fundos de pensão das empresas estatais é muito baixo. Há déficits de compliance evidentes. A captura desses fundos por interesses políticos, por interesses econômicos é mais que evidente. É óbvio que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas não têm força de investigação judicial para deduzir a existência de crimes, de delitos penais. Mas as regras e as falhas de governança, as falhas de compliance são mais que evidentes e apontam no horizonte uma necessidade urgente de nós lidarmos com isso. Vejam que algumas leis estão sendo editadas e exigindo regras de integridade, de compliance das empresas estatais. A Lei nº 13.303 está em vias de ser aprovada no Congresso Nacional uma lei que vai cuidar das agências reguladoras, que vai exigir a adoção de regras de integridade, regras de compliance nas agências reguladoras. Além disso, muitas outras regras limitadoras e impeditivas para a nomeação de diretores dessas agências reguladoras. Mas é necessário também reforçar o controle que se tem sobre os fundos de pensão das empresas estatais. Esse controle ainda é insuficiente e o autocontrole que se espera desses fundos de pensão também é insuficiente. Hoje, você tem um controle que é feito pela PREVIC, que é uma superintendência especializada em previdência complementar. A própria SESTE exerce um papel de controle importante sobre os aportes das patrocinadoras estatais aos fundos de pensão estatais. Porém, nas auditorias que nós fizemos, fica bem demonstrado os déficits de fiscalização e de controle da PREVIC, da SESTE. Portanto, senhores, toda essa migração e todo o que está no bojo da reforma da previdência, que é enfatizar a previdência complementar, torná-la obrigatória a estados e municípios, toda a ideia até de capitalização que passa pela necessidade de você ter uma gestão da aplicação desses fundos de capitalização, tudo isso passa por uma necessidade absoluta de se melhorar a governança e o compliance dos fundos de pensão e, imagino também, das entidades abertas de previdência complementar. Nós vamos entregar uma fortuna para essas entidades gestoras e nós não temos certeza de que elas são capazes e têm os instrumentos necessários para produzir uma gestão eficaz desses recursos que são auridos de descontos dos servidores públicos e dos empregados da iniciativa privada. Senhores, era o que eu tinha a falar, era apenas um alerta, um pequeno alerta no bojo de muitos alertas que devem ser acendidos e mencionados quando se discute previdência no nosso país. Agradeço pela oportunidade, já completei meu tempo e desejo que esse seminário seja o mais profícuo possível. Muito obrigado. Obrigada.